Qual que é o tempo, Casta, para isso acontecer? Porque hoje o tempo eu acho que é outro. A gente não vai levar, provavelmente, 30 anos para a gente ter, por exemplo, aplicações que serão utilizadas pela grande massa, aplicações que utilizam blockchain como infraestrutura pela grande massa. Então, a gente já falou aí que UX é fundamental, que infraestrutura também é fundamental, regulação é um assunto que está super em pauta, a gente está vendo aí regulação para a torta e a direita para todos os lados também. Então, parece que tudo isso, que todos esses fatores já estão sendo olhados e cuidados, já existe algum tipo de norte para isso, já é sabido que a infraestrutura precisa melhorar, já é sabido que a usabilidade precisa melhorar, já é sabido que a regulação vai acontecer, não é mais uma questão de si, mas quando. Então, tudo isso já está dado. Quais são os próximos passos? O que acontece agora? É um período de teste? A gente vai passar por um período de teste? Ou seja, aplicações vão surgir e vão morrer, até que uma, de fato, faça sentido e torne o mercado, talvez um mercado como um todo mais confiável? O que vem pela frente? Se a gente fala de tempo, cara, a gente pode tentar fazer o paralelo, né? Internet, 30 anos para encaixar, 10 anos para dominar o mundo. Quando a gente pensa em cripto, depende de de onde você começa a contagem. Porque para mim, cara, você pode começar a contar desde 2009, quando o Bitcoin foi lançado, ou você pode contar desde a mainnet da Ethereum, que é quando a gente tem contratos inteligentes. Porque para mim, cara... 2015, desculpa. 2015, é, 17, 15. É de 15 a 17. Ou pode voltar na década de 80, no final da década de 80, nos primeiros papers que tratam sobre a moeda digital. Exatamente, é. Assim, quando a gente fala de 70, é quando a Arpanet começou a rodar, ok? A Arpanet foi implementada, tinha três ou quatro nodes. Cara, eu tendo a achar que o que vai varrer o mundo não é a narrativa de uma moeda soberana, anarquista do Bitcoin. Eu acho que isso tem o seu valor, ok? Mas eu não acho que é isso que vai varrer o mundo primeiro. Eu acho que antes de uma coisa como o Bitcoin varrer o mundo, alguma coisa como a Ethereum varre o mundo antes. Porque a Ethereum, ela conversa muito bem com o que já existe. Ela não é uma ameaça tão grande para o establishment como o Bitcoin é. E para o bem ou para o mal, eu acho que a chance da Ethereum encontrar a Market Fit não é a Ethereum, tá? Mas a proposta de contratos inteligentes, tokenização, DeFi, NFT, tudo isso encontrar a Market Fit e redefinir a internet como nós a conhecemos, cara, a Ethereum está muito mais perto disso do que o Bitcoin. Muito mais perto. Há anos luz mais perto. Isso não é para dizer que eu sou max de Ethereum e não gosto de Bitcoin. É uma análise do Market Fit com a realidade que a gente tem hoje. Você pode projetar o fim da democracia capitalista daqui a uma centena de anos e o Bitcoin vai brilhar no mundo? Pode. Mas estamos falando agora de modelo de negócio, cara. Os modelos de negócio estão nascendo na Ethereum porque a Ethereum tem programabilidade. Isso não é nem uma questão de pensar. Isso é fato. Isso você comprova com número, sacou? Não é uma questão de preferência pessoal. Então eu acho que se a gente conta a partir de 2015, vai, a gente tem só sete anos. Vamos imaginar que seja metade do tempo da internet. Quinze anos para encaixar e sete anos para dominar o mundo. Vou fazer aquela profecia, ó. Profecia. Profecia de chute absurdo. 2015 mais 15 anos, 2030. Então entre 2030 e 2040, o Web3 avarreu o mundo. Obrigado.